E a questão do desenvolvimento sustentável também foi tema de um encontro internacional no Itamaraty. Representantes de 14 países reuniram em Brasília para um seminário sobre cooperativismo e desenvolvimento sustentável promovido pela ONU. No Brasil, são 7 mil cooperativas que reúnem 1 milhão de pessoas, especialmente nos setores agrícola e de saúde. O cooperativismo permite ao pequeno poder ter escala, ter um suporte de apoio, conquistar novos mercados. Então é uma maneira de crescer com melhor distribuição de renda. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou o crescimento do setor. O cooperativismo no Brasil cresce fortemente, cooperativismo de crédito, com Cicrede, Cicobi, Cressol, muito bom. Cresce o cooperativismo de saúde, odonto, medicina. Cresce o agro, as maiores cooperativas do mundo, como a Cochupé de Café, estão no Brasil. Cresce o cooperativismo de transporte, cresce de infraestrutura, de serviços, de trabalho, o que é muito bom.